o rio que você disse que vinha? Cadê? Cadê? Tudo bom, meu filho? Como é que tá? Oi, surpresa! Trouxe sushi pra você! Que é isso na cara, hein? E aí, dividiu? Isso que aí? Olha direitinho. Eps, hoje eu tô tão, tô tão bem que eu não vou nem dar hip-hop pro seu recalque, vá? Só quem continua com a cara de seu filho agora é você, ele não tem mais. Que foi? Eu quero também fazer na minha isso aí. Não, mas não pega não na sua, não. Não, não pega não, não pega não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Pronto. Como foi? Ficou diferente, foi? Pode dar. Foi. Oxe, e aí? Eu quero fazer na minha também. Meu amor, não assenta não, não tem nada a ver não, entendeu? Tem que pegar óleo, reduzir óleo de você, mas não tem condição de reduzir óleo não. Fez hoje, foi. O que você achou? Óbvio. Oxe. Caraca, tá um bofão do sonho. Eu tô meio susto. Quem é esse boy, menina? Amigo, ficou com cara de macho. Ficou, menina. Até eu que sou meio afeminada, gostei. Ei, tu dava pra fazer no meu? Óbvio, é só você nascer de novo, com essa cara torta, menina. Não é... Gente, eu só volto... Eu só volto amanhã, meu amor, entendeu? Pra mostrar o resultado. Depois de nove e meia, a gente vê o resultado, girino. Mas você fez não no cabelo, foi? Não, menina, aqui o meu queixo, eu tô mostrando aqui a mandíbula. Oi, cara. Peraí, fica aqui, mandíbula, como é, rapaz? Vou perguntar logo aqui, ele é professor de português. Não, eu não entendo, não. Peraí, meu amor, peraí, vem cá. Eu tenho... Eu preciso fazer, tá parecendo o fofão, a sua bochecha. Ei, cadê o olho pra mim? E você é a mão cheia, hein? Perdição. Como é que tão... Ei, ei, olha pra isso aqui, olha, pra quem não tá percebendo. Vou mostrar melhor agora. Olha o rosto, olha. Eu não tenho isso aqui, olha. Tá vendo, olha. Eu recorri isso aqui, gente, olha. E queixo também que eu não tinha. Tá quadrado, olha. Tá vendo, ó? O índio vai dar só a última cola aqui. Assim, ó. Dá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Foda, viu? Ei, foda. Fechou? Rapaz, você tá gato. Agora eu quero saber qual é o bullying que você vai fazer comigo. Ele não tem pra mim, não, Carlos? Ele não consegue pra mim, não, também? Ah, isso é um rosto novo, amor. Isso aí só Deus. Doutor Marcos, por favor, vê o que o senhor pode fazer só pra eu ficar... Eu acho que se ele tirar essa parte aqui e essa aqui e conseguir tirar só essa tirinha, vai ficar lindo. Sério, sem renda. É porque vai dar esse contraste aqui, ó. Porra! Carreiro. Meu Deus do céu, mano. Não, eu já tinha ajudado já, amor. Pois eu quero escutar, vamos. Qual é a mentira que ele vai contar dessa vez, Cleiton? O horror de ser feio... O horror de ser feio de verdade é que as pessoas pensam que a gente é mentira, cara. O horror de ser feio de verdade é que as pessoas pensam que a gente é mentira, cara.